E aí pessoal, olha só, daqui a alguns dias os estudantes da rede municipal de Ipatinga vão começar a receber o kit do material escolar. Sobre esse assunto, vou conversar com o prefeito Gustavo Nunes. Prefeito, então a gente tem uma amostra aqui de um dos kits, né? Mas são três. Exatamente, Vanessa. Era um anseio muito grande da população que o município fornecesse esses kits para os alunos, levando em consideração o preço de mercado, nós temos muitos alunos que não tem a condição de ter um material escolar adequado para que ele possa de fato complementar ali o seu ensino, as suas aulas dentro da nossa rede municipal de educação. Então após um trabalho a quatro mãos, vamos dizer assim, dentro do nosso governo, nós estamos agora conseguindo, graças a Deus, já nos próximos dias, fazer a entrega dos kits escolares para todos os alunos da rede municipal de Ipatinga. E como você mesmo disse, nós temos três tipos de kits e isso vai variar de acordo com a faixa etária desses alunos, tá certo? Gustavo, nos próximos dias também vão chegar os uniformes, né? Exatamente, nós já temos aí uma previsão da empresa de que nos próximos dias irão iniciar as entregas do kit de uniformes também para todos os alunos da nossa rede de educação aqui da Ipatinga. Esses uniformes irão contemplar a jaqueta de frio, a camisa, a camiseta, a calça, a bermuda, para as meninas o short e saia e para os pequenininhos teremos até o tênis entregue a esses também. Olha só, e além do Gustavo, estão aqui comigo o secretário de governo, Robertinho Soares, e a secretária de educação, Patrícia Velar. Primeiro vou conversar com o Robertinho. Robertinho, então essa entrega dos kits, dos uniformes, era uma proposta de campanha e foi possível encaixar no orçamento para viabilizar isso esse ano com o retorno das aulas, né? Exatamente, Vanessa. A gestão do prefeito Gustavo, ela tem tido o compromisso de colocar como planejamento estratégico, como plano de metas, aquelas propostas que foram defendidas durante a campanha eleitoral. Então, o kit escolar, assim como os uniformes, era uma proposta que virou um plano de metas dessa gestão. E hoje a secretaria de governo está fazendo esse papel de estar acompanhando a execução dessas metas. Então, essa é mais uma meta que está sendo cumprida dessa nova gestão. Então, tá bom. Obrigada, Robertinho. E, Patrícia, deixa eu te perguntar, como que vai ser a logística de entrega, porque os pais já devem estar lá e as crianças ansiosas, né? Imagino que todos estejam ansiosos mesmo, até porque é um kit bem valoroso, né? Na verdade, a logística acontece, está acontecendo. Os caminhões já estão nas escolas fazendo a entrega do kit 1 e o kit 2 e o kit 3. Em seguida, será feita toda uma conferência. Cada escola tem uma equipe que está fiscalizando tudo o que foi entregue. Logo após toda a fiscalização, será monitorada e passada aos responsáveis, que vai assinar uma documentação e, em seguida, levado aos pais. Os responsáveis que receberão o kit. Então, a escola, ela vai entrar em contato com a família, com o dia e hora marcada, para evitar aglomeração e esse responsável vai retirar o kit na escola. E vai começar pelos alunos que estão assistindo as aulas no modelo híbrido, né? Semipresencial. Isso. Na verdade, nós vamos começar com os alunos que estão no modelo semipresencial. Após todo o modelo semipresencial ser contemplado com o kit, nós iniciamos o modelo remoto. Todos os alunos que estão em casa também serão chamados para o recebimento do kit. Entendi. Obrigada, Patrícia. O prefeito, o senhor já conferiu o material? É de boa qualidade? Olha, nós tivemos o cuidado mesmo de fazer a aquisição dos melhores materiais do mercado, porque as nossas crianças, elas merecem. Muito obrigada, então, pelas informações. Vanessa Peixoto para o Alterosa Alerta.